oi eu não sei o que deu mas tem um cara caído aqui velho eu chamei o samu, deixa eu ver o que que vai dar isso aqui velho eu não sei se esse cara aqui é... tá ligado? se ele é NPC, se ele é pessoal mesmo velho tá caído no chão aqui o cara velho deixa eu ver se Samu vai oi, oi Samu opa aí um cara cai no chão aqui velho tava passando aqui e vinha um rapaz ali, olha velho aqui ó caramba eu não sei o que aconteceu, aquele carro ali ó acho que ele tava dentro do carro ixi, vamos ver aqui, vamos ver essa situação dá uma olhadinha aí pra mim o cara ta bem aqui opa senhora, ta me ouvindo ai? olha o que ele tá falando com o cara ai que dor na perna ai o cara ta bem ali tá fazendo o primeiro sopor no senhor aí, tá bom? oxe ele ta falando sozinho ai ô Samu? você não ta ouvindo ele não? Tô ouvindo, mas ele tá ali Também tá aqui, rapaz Eita Caralho Talvez o asfalto vai ressuscitar agora Exatamente Vai vindo das cinzas Cadê? Vamos ver o que vai acontecer Com o cara aqui, o cara tá lá do outro lado O que aconteceu, mano? Tá caído aí Você foi atropelado? Um carro bateu no outro Ai meu Deus, eu reencarnei Meu Deus Seu carro bateu no outro Vamos lá no hospital Eita Que isso, mano Não quero ir também não Porra Esse cara é doido Obrigada ainda, senhor Cuidado, cuidado Tá doido Qual é o nome do senhor? Meu? Vai dar tal sino, mano E o teu? Cara doido, velho Meu nome é Elias Ok, ok Obrigada aí por ter me ajudado Valeu, irmão Vai lá pro médico lá Que ele vai te curar, mano Vamos lá, vamos lá Aquele carro ali é seu? Que tá do outro lado? Sim, é meu Eu vou deixar ele na calçada aí pra você De boa Vai lá Vai ficar bem ali, ó Estacionamento ali Entra lá atrás Ok, ok, obrigado aí É nóis Vamos lhe ajudar o cara, né mano Eu acho que esse carro aqui Ele roubou, tá ligado? Mas eu vou ajudar ele Ih, tá trancado Não vou ajudar mais não Tem como empurrar o carro? Obrigado aí pela ajuda, viu? É, vou ajudar Ô, tá trancado seu carro aqui, velho Deixa eu desbranquear aí pra você De boa Deixa eu deixar ali no cantinho ali, Jean Aí, meu querido Tá trancado, tá trancado o carro Aí, agora foi Aí, tenta aí, ó Esse cara tá puto aí, velho É Tá dano não, mano Tá dano não Esse cara do seu, mano Vamos lá, vamos lá Entra lá, entra lá, rapidão Obrigada aí, obrigada aí De boa, de boa Daqui a pouco eu Vou deixar uma mecânica de tira daqui Deixa aí, mano Daqui a pouco eu sou Vou ser atropelado por esses caras aqui, velho Do nada, velho Tava tentando ajudar o cara, né, mano Não tem como empurrar esses carros, não, mano Acho que tem, velho Olha aí, só isso O carro abriu do nada Ah, agora foi, agora foi Deixa eu tirar o carro daquele meio da estrada, de boa Ajudando, né, mano Ajudando o cara aí, de boa Aí O que a gente faz? A gente pode meter o louco, né, mano Guardar aquela moto ali Pegar esse carro e dar pro desmanche, né, velho Que que é? Eu acho que é muito safe fazer isso, hein Só que eu não sei onde que eu desmanche Se aquele local é o desmanche, velho Que o cara me passou, velho Vou tentar meter o louco Qualquer coisa eu falo que eu tô levando o carro O carro dele ali pra cima, tá ligado? Ali pro hospital Vou deixar aqui Nossa, mano Roubo sem vítima, velho Vou meter o louco nesse carro aqui, velho Deixa eu falar Qualquer coisa se a polícia me parar Eu falo que eu vou levar pro carro ali, tá ligado? Não, aqui não, eu sou animal É pra entrar na frente Bora, bora, bora Eu vou levar pro desmanche, velho Vamos ver se dá, velho O carro tá todo quebrado Já é uma graninha, velho Tô precisando de grana Tô precisando de grana Eu acho que a polícia tá toda ela num assalto Tá tendo um assalto Eu acho que foi todo mundo pra lá, mano O que que eu vou fazer? Eu vou passar por outro lado, velho Porque senão ele vai ver o carro dele ali na frente Vamos lá que vai perder Ai, carai Tá doido, tio Vou meter aqui por baixo aqui pra ele não ver, velho Tranquilamente Acho que vai dar certo isso aqui, hein Acho que vai dar certo, mano Foi gente boa, ajudei ele, né, mano Agora ele tá me ajudando Vou levar lá, velho Calma Cheguei no local, hein Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Moleque sortudo do carai Tá dando errado, mano Ah Que moleque sortudo, velho Eu tentei vender e não consegui, mano Pô, realmente, velho Cheguei lá, levei um carro lá e não deu pra vender, velho Eu não sei por quê Pô, aí é vacila, hein, velho Nossa, a gente ia ganhar uma grana com isso aqui, velho Depois eu vou dar uma olhadinha lá com o administrador Por que que não tá dando pra vender, velho Deixa eu ver se o cara tá aqui ainda no hospital Eu vou devolver o carro pra ele aqui, velho Aí qualquer coisa, né, mano Não aconteceu nada ele ali, ó Certinho, mano Aí, mano, seu carro aí, ó Opa, tudo bom aí, muito obrigado Valeu, irmão Bom uso aí, mano Obrigado Ele leva pro mecânico pra consertar aí, velho Ok, vou chamar O problema é que eu tô sem grana, sabe? Aí é foda, né, mano Aham Mas dá Dá uma corridinha aí, mano Aham, acho que eu vou dar uma corridinha aqui Muito obrigado aí Valeu, irmão É nóis, hein Obrigado, obrigado Você deu muita sorte, tiozão Ô, moleque sortudo Você ia ficar sem dinheiro e sem carro, mano Que moleque sortudo, velho Caralho, mano Quase que deu certo aqui a parada, velho Um dia vai dar certo Um dia vai dar certo isso aí, velho Carona, carona? Rapaz, dá caroninha Tá aí minha moto ali, mano Me traz o seu carro aqui Deixei minha moto ali Tá ali depois do banco Mas como é que foi, mano? Você bateu forte de frente do carro Ou o carro te bateu? Foi tipo Sabe a traseira do carro do outro? Tipo um carro quase igual o meu Sabe um pouco mais grande Aham, minha moto na esquerda ali, ó Aí é osso, mano Aham Aí veio com tudo Bateu em mim Aí eu fui direto pro Porsche Bati no Porsche Ela tava tipo Meu cinto tinha escapado, sabe? Da bem que eu passei na hora, mano Aham Se não, já era, tio Caralho, mano Que moleque sortudo, velho Minha mãe do céu, velho Nasceu de novo essa porra Não morreu e quase perdeu o carro Vai ficar pobre cinco vezes em seguida Eu tava querendo saber Eu tava querendo trocar essa motinha Por um carro na moral, tá ligado? Aquele carrinho Aquele Passatzinho Aquele bem rebaixado, mano Eu vou ver ele na garagem ali Sempre tem uns moleque ali que tem, tá ligado? Queria pelo menos ver ele Ver quanto é que os caras tão pedindo, mano Acabou de passar um cara pra lá Cara carecão ali, mano Desdiferenciado, tio Ele é bandido Não vou nem perguntar Tá todo mascarado E outra polícia ali, né? Cadê as polícias? Lá atrás ali, ó Passa na cara aqui do nosso lado Tô ligado Não, mas a polícia é sempre importante, mano Tem que preservar sempre os locais aí Esses trouxas aí não pegam ninguém não Fica de boa Os caras sempre passam aí É, alguém tá vendendo um veículo bom aí pra mim? Cara, eu tô querendo também um BRzinho rebaixado aí, velho Não achou um cara que vende, velho Tá complicado Fui na concessionária dois dias em seguida e nenhum cara tá lá É que tipo, eu tava querendo aquele rebaixadinho, tá ligado? Aquele vermelhinho Uma Pampa Sei lá o que que é Ah, é o... Compacto lá? É, um que tem uma carroceria atrás Ah, o Mini... Mini... Ah... Acho que não é Mini Club não Não, não, nem sei não, pô Ontem eu fui lá e não tinha ninguém vendendo também Ó, o fim da pouquinho lá Ninguém vendendo também Tá... Tá difícil Mas acho que esses carros também não tá aí, mano Tem que comprar dos caras que tá por aí Já tem que comprar É, eu fiquei sabendo que vai chegar uma cegonha de carro novo hoje de tarde aí Hoje? Opa E qual o valor? Qual o valor? Tá ligado? Rapaz, os valores não sei não Mas só vamos saber quanto tiver no catálogo da mecânica Da mecânica não, da concessionária Pode crer Carro novo, carro novo, carro novo Se tiver, não é, mano É... Mas aquela primeira remessa que teve, veio quanto o valor? Mas eu nem me lembro Por isso que eu ainda... Eu não tava na cidade não que ela chegou Pô, velho Parece um marcatesco essa roupa toda amarela, velho É, mano Pra identificar, pô Tá de moto, né? É aquela coisa O nego gosta de coisa amarela em cima dele Pra sinalizar quando tá ali noites Eu tô de ano novo aqui Pode dizer que ninguém tem no carrinho não, né, velho? Pra vender não Eu tô querendo também ela aí, mano Qual carro? O senhor lá que pediu o carro e abaixar É... É o que eu pedi lá Queria vir um carrinho abaixo Eu dei um aqui, velho Deixa eu dar uma olhadinha aí Pega ele aí pra mim ver Ih, porra Aquele ali é carro caro, porra Não é só pra você também não, mano O cara me puxa uma BMW, mano Sei lá que aquilo ali é um Porsche É a BMW, né? É um Gol, pô Não, não Não, ali, pô Branco Ali, ó Ah, branca, branca Vamo só olhar, vamo lá olhar Ô, danado empadinho aí sim, hein Claro, pô Posso um paninho, né, padrinho Eu também, eu também Tá ali o carro, ó Ah, o vermelho aqui, né, mano Acho que era o branco Eita, rapaz Aqui é bom esse aqui Não tem condição, não Aqui é bom, aqui é bom Carai, mano, esse vermelhinho seu tá top, hein, mano Que jeta, né, velho Quanta facada, fala Quanto que tá esse jetinho aí? A tensão de uns 250 Ô, caralho, porra, mano Rapaz, aí me fali, velho Tá metendo louco, hein, mano Caralho, mano Esse jet aqui tá... Comprei por 300 Só porque tá com a cor da Ferrari, mano Cê tá metendo louco, hein? Comprei por 300, ó Caralho, mano Caralho, caralho, valorizado demais Pô, vou meter aquela moto minha por 400, então, porra Só porque também tá vermelho Eu pago 100 na tua moto Não, não tem que isso Pago 100 Ah, e se tu vende a moto, fica com o carro, ué Ah, tá, tá o valor certinho, né 100 mil a moto, 300 mil carros Aham Não, o cara quer 150, não quer? É, boa diferença Ah, mas aí, rapaz 250 Quer dar uma testada nele, mano? Dudo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só dar uma olhada de volta aqui com ele Só cuidado, velho Que esse aí é a máquina de capotar Ah, ia ficar ruim se capotar, né, mano É seguro, né, velho Se capotar, tu morre, eu pago Nada Já botei até o cinto aqui Ah, vai Esse carrinho vale tudo isso Dá uma volta na praça aqui, ver se é bom mesmo, Calmei Olha o outro que eu poderia pegar esse carro Já meteu louco Mas não tá funcionando lá, né, mano É um Jetta, né, mano Caralho, mano O carrinho do cara é top demais, mano Esse Jetta, hein, velho Jettinha é rebaixadão, mano Eita Bem rebaixado, do jeito que eu queria, velho Mas 250 mil no Jetta não dá não, hein, tio 250 mil Tá metendo louco, velho Ah, mas esse carro aqui, guys Esqueci, não dá pra vender lá não Carro VIP Lá não dá pra vender esses carros aqui Só dá pra você roubar Nossa, maneirinho esse jetinho aqui, hein Gostei, hein O bichinho ele é bem macio Deixa eu ver por dentro Bem top por dentro Bem clean Nossa senhora, mano Olha o panorama que é nesse carro aqui, velho Vem devagarzinho Opa E aí, o que vocês acham desse carro aqui, mano? Deixa uns comentários aí Nossa, enquanto eu tava gravando aqui Caiu, guys Caiu do servidor Ainda bem que eu voltei e o carro tava ali ainda, mano Mas eu tava falando pra vocês, mano Que esse carrinho é top, hein, mano Eu gostei dele, hein Gostei dele Deixa eu devolver pro dono ali Que não é meu, né, velho Deixa eu botar aqui Consegue escrever Você é? É o cara, mano É o brasileiro Ah, o cara tá ali, ó Amigo Oxi Esse carro aqui Ah O carro aqui não é meu não, mano É o dono já É meu, é meu É seu, é moral Ô, mano É Você quer me vender? O carro é bom, hein, mano De onde eu vender esse carro aqui? Não, hein Não capotou o carro, não? Não capotei não, mano Eu já tive um probleminha ali, mas Não tava em ideia Carrinho top demais, mano Que legal achado esse carro Tô entendendo nada, tô falando Gostei, gostei pra caralho Mas tá carinho, tá carinho Tá carinho Sim, mano, eu sei um pouquinho do carro Porque é um carro Uma peça de raridade esse aqui, gente Tô ligado Mano, esse cara virou mexicano do nada, velho Sim, mano, olha lá A única fabricação da sociedade Pode crer, pode crer, mano Na hora Qualquer coisa é só me chamar aí Tranquilo Corre bastante nesse seu nome aí Meu nome Carlinhos Ué, que que esse cara tá falando? Não, esse é a cara desse homem de carro Tonhão, mano Tonhão, tranquilo, tranquilo Tranquilo, mas qualquer coisa aí eu dou um toque Fala assim, cara do Jetta Tô com uma parada aqui, demorou? Tranquilo, qualquer coisa é só me chamar, mano De boa, valeu, irmão Belo carro aí, velho Tchau, desgraça Valeu Cadê aquele cara que falou que ia ter os carros novos aí, mano Ele tá por aqui, velho É, do carro vermelho Quero ver que hora que vai chegar os carros bons Que dependendo eu vendo essa moto aqui logo antes, velho Tá bom Só que não tem ninguém na concessionária, mano Pô, como é que eu vou fazer, velho Gostei daquele carro Eu tenho uma grana aqui, mano Se eu conseguir vender Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu meter um louco aqui Só dar uma fitada Porque a gente dá uma fitada aqui, tá ligado? A gente reconhece quando o cara é um... Tá ligado? O cara faz as paradas ou não, velho Eu vou ali em cima ali E vou meter uma mensagem, tá ligado? Que eu tô vendendo Tem carros 40 lá Se eu conseguir vender as 40 A gente consegue pegar o carro topzão, mano E eu vendo essa moto ainda Meti ali, ó Vendo os 40 tóxicos Valor 50k Promoção Promoção, tio Se o cara quiser, é nóis Se não quiser, mano Mandei o cara dar um papo Pra ver de onde que ele tá, mano O cara falou ele que compra Tô achando que é algum daqueles caras ali embaixo Que tá querendo comprar, mano Eu já vou passar ali de boa Quietinho Só vou oferecer se quiser, mano Mas quando você vai querer? Às 20 É, troto Opa Opa Tô quer comprar alguma coisa, não? O que que cê tá vendendo? Tem uns 40 paradinhas aí pra vender, mano Quanto cê tá fazendo? Quanto cê tá fazendo? Quanto cê tá fazendo? Quanto? Dez tem um lucro ainda isso aí feio parada aí tá caro eu paguei quase 40 mano para trazer de lá para cá e cada 10 unidadezinha você tá fazendo por quanto então a cada 10 mano a gente tá fazendo ali em média de uns 11 12 12 500 os moleque na rua tão fazendo a conta tá mais barato do que os que eu comprei lá então pronto porra depende eu vi eu vi gente fazendo 10 por 15 e eu tava tava fazendo 10 por 9 500 toma 10 por 2 aqui entra aí tio então é porque eu tô não tô com tanta grana para comprar parada agora porque eu tô com umas lá em casa entendeu eu tenho que passar as minhas também eu tenho 20 mil tá ligado e eu tô tentando grana para comprar uma casa tá ligado não pode querer pode que eu tô de boa então tô querendo vender se quiser comprar também pode crema valeu eu vou tentar para vender as paradas aí eu vou fazer mais uma grana ali trabalhando e depois eu acho que vou querer comprar o senhor eu moro só dá um toque aí no número só dá um toque aí dá um toque aí que eu não vou saber mano pode crer beleza beleza valeu a nós eu não preciso saber de nome não mas depois a gente vê tá na mão valeu a saber de nome tiozão o baqueira comprar não compra como é que a gente ia fazer para vender isso aqui velho aquele moleque tá aqui aquele cara cadê o jack é o que pegou o carro lá não peguei não é agora daí eu acho que hoje de noite a segonha cheira duas segonhas aí pode crer tomara né mano qualquer coisa vou passar esse que essa moto para poder pegar um carro top sabe nem qual os carros que vai ter não 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 mas eu sei que é tudo origem br é até mais barato para mexer na mecânica pode crer pode crer de boa valeu valeu o cara não sabe qual os carros mano isso que me quebra velho mas eu vou vender essa motinha mano os caras estão pagando caro na motinha porque eu não vou pagar não vou vender não mas antes eu tenho que vender aquele troço de lá mano ó tô vendo a sirene do caralho mano fiz outra promoção velho vendo vendo as 40 para 45 velho meu deus cara passou a mil limpinando velho oxi que isso retardada oxi que merda é essa caralho tá ficando doida porra o caralho mano que doente velho ou paradão aqui essa merda bate na minha traseira velho mas que é doido e o mano como é que eu vou fazer para vender isso aí ninguém tá querendo comprar mano 45 5 pila velho ó tem uma comunidade ali embaixo vou dar uma passadinha lá velho se eu ver alguém eu dou uma parada e pergunto se alguém quer comprar na comunidade aqui embaixo aqui aquela aquela primeira comunidade que eu entrei se vocês lembram aí eu acho que vai ter atualização do servidor acho que os caras vão botar mais coisa br teve votação eu não participei teve uma reunião lá para todo mundo só que fizeram reunião no dia da black friday mano aí eu saí para poder comprar algum tentar achar o celular para comprar e não achei mas tá de boa mas teve reunião lá aparentemente vão botar mais coisa br no servidor nas próximas semanas aí já deve ter atualização o dia que é que aquela favela é aqui né é aqui ó e não vai ter uma alma aqui também nenhuma alma mas adianta também ficar botando outras favelas ninguém vai ficar dentro né porra nada nada tem nada livre embora mas eu tô pensando aqui enquanto eu tô andando eu tô achando que eu vou me desfazer dessa moto em mano 200 pau velho eu tô achando que quando vem aqueles carro novo essa moto vai desvalorizar mano eu acho que ela vai desvalorizar velho então o que que eu tô pensando velho em vender e esperar a cegonha chegar com os carro novo né aí eu pego mano ele pega o carro novinho mano é esse carro que eu tava querendo comprar ó esse aqui ó e de usar o belo carro mano aqui para você aqui ó aqui para você aqui ó tem um carro máximo mas aqui para você aqui ó aqui ó deu ruim ali naquele jeitinho que o cara tá querendo vender lá é o mesmo carro o cara tá querendo vender aquele carro ele deu ruim o negócio é o seguinte eu dei uma pesquisada aqui não vai ser carro BR que vão botar mano é carro importado tá ligado diferenciado mesmo do próprio GTA mano então eu vou continuar com a minha motinha velho vou continuar com a minha motinha vamos ali em cima ali que tem um negócio de tatuagem velho dependendo eu tô pensando em botar um aqui velho vamos dar uma olhadinha ali onde que é essa loja parecendo que é dentro do cinema mano ali do lado ali ó já vi já fiz aqui o veículo trancado vamos dar uma olhadinha aqui se tem como visualizar a tatuagem antes de colocar né se tiver com vai ser massa não deveria tá aparecendo a tatuagem mano ali no braço ali ó adicionou um massa ali no braço hein velho ó ó botou uma maneirinha ali velho no braço ali mano nossa essa pega o braço todo e a 12 não mas tá indo um em cima da outra calma aí a 11 é uma caveira no braço né não dá para você dizer muito mas tem um relógio tem uma caveira tem uma flor um bagulho meio louco mano rapaz aqui ó olha que massa mano essa daqui eu gostei dessa hein eu gostei dessa mano fica no braço da do relógio combinou eu tô certinho mano gostei dessa aqui mas a tatuagem aqui vai ser essa aqui mesmo velho tô sem dinheiro tranquilo o banco é aqui perto né gostei gostei daquela tatuagem ali no braço só no braço esquerdo mano para a gente não braço esquerdo deixa eu pegar o dinheiro ali mas pior que eu não sei quanto é que é né velho não fala quanto que é a tatuagem eu peguei dois mil vai só que é mais do que dois mil mas eu gostei dessa essa ficou maneiro no braço semana em ó eu gostei pra caramba dessa aqui quentão quentão mano ô bora hein gostei demais ficou maneirão no braço tampou ele todo de boa é mas ficou maneirinha essa aqui é top tampou tudo velho vambora vambora rapaz tá difícil de vender mano as parada hein aquelas parada tão difícil velho e eu vou ter que arrumar alguém para vender na rua tá ligado será que eu consigo arrumar alguém que vende na rua e a gente divide o lucro velho é arriscado para ele né mano não é vende na rua pra mim tá ligado eu botei mula cara eu carai mandei a mula lá no pia a gente vai conversar lá olha lá o vendedor tá disponível lá velho depois eu vou dar uma passadinha lá só para confirmar que eu acho que não vai ter carro BR mesmo não velho vou ficar aqui ó cara passar ali na nossa frente eu vou atrás dele eu não vou ficar dando bobeira ali na igual aquela vez que eu fiz não porque aqui não tem ninguém vigiando não e passou passou o vídeo passando sobe da bota aí tio opa vou pegar ele para um lugar ali para ninguém ver né tio não sou nenhum bicho burro né e aí você que tá querendo vender essa coisa aí é então vou te fazer o seguinte eu vou te passar as paradas e você vai vender aí você tá querendo porra o cara marcou aqui porra não não foi eu não acho que era o cara aqui velho é mano o cara não vai vir não e também tem um louco mano mas o cara não vem vem um idiota aqui mano tomou meu tempo vou lá na concessionária só para tirar a linha para parar do carro e a gente faz isso no próximo vídeo no próximo vídeo vídeo tenta arrumar o cara que vai vender aí na rua que aí eu a gente divide o lucro tá ligado depois que limpar a grana talvez eu ganhe até mais dinheiro nisso é acho que tem gente aí sim ó tem um carinha ali ó vou tirar a limpa essa parada aí mano se tem ou não vai ter se vai ter ou não vai ter boa tarde boa tarde rapaz me tira uma dúvida aí mano tem uns cara falando que vai chegar uns carregamento de carro aí é verdade ou não é de verdade atualmente amanhã amanhã mas carro como é que é carro cara esses carros vai vai chegar carro de acho que acho que quase todas as categorias que tem super esporte nas motos só que eu não sei falar qual br eu não sei cara não consigo te informar mas estão falando que vou colocar uns carros diferenciados entende entendi mas pr você não sabe se vai ter não sei mas como a gente vai ter porque o pessoal tá pedindo bastante entendeu aí o pessoal bem mas você acha que esses valores chega mais ou menos a conta se for um carro br dependendo do carro br entende tipo pode ir lá cerveiro pode ver esses carros tem os carros mais assim pode crer mas esse cerveiro fica quanto eu não sei não consigo te informar mas a gente vai sair na faixa de buscar o br vai ser na faixa dos 150 100 mil dependendo do carro entende pode que eu consigo te informar em 100% entendeu valeu depois da passadeira depois é isso eu colar é o cara que é vendedor não sabe mano deixa quieto essa parada tio então é isso aí espero que vocês tenham gostado do videozinho deixa aquele like botei uma tatuagem assim nova diferenciada mano mas dá para tirar tá ligado dá para tirar a atuada botar outra então deixa aquele like compartilha valeu falou e fui mano E aí 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 E aí